Boa tarde, bem-vindos a mais uma linda oração, a Hora do Ângel. Se você está no canal Cristal, Sol, Lua e Estrelas, eu sou a Cristal e te convido para mais uma bênção. Que o Santo Anjo de Deus esteja com você e que Deus receba esta oração com muita glória. Gostaria então de convidá-los a fazer esta poderosa oração ao Criador. Não deixe de se inscrever, acionar o sininho em todas e receber a notificação sempre que novos vídeos forem para o ar. Que Deus te abençoe. Vamos para a nossa oração. Poderosa oração ao Criador. Senhor Deus, Criador do céu e da terra, poderoso é o vosso nome, grande é a vossa misericórdia. Em nome do vosso Filho Jesus Cristo, recorro a vós. E neste momento, para pedir bênçãos para a minha vida, que vossa divina luz incida sobre mim. Com vossas mãos distraia todo o mal, todos os problemas e todos os perigos que estejam ao meu redor. Que as forças negativas que me abatem e me entristecem se desfaçam agora ao sopro da vossa bênção. O vosso poder destrua todas as barreiras que impedem meu progresso. E dos céus, vossas virtudes penetrem em meu ser. E dando luz, paz, saúde e prosperidade. Abra, Senhor, os meus caminhos. Que meus passos sejam dirigidos por vós, para que eu não tropece na caminhada da vida. Meu viver, minha família, meu lar, meu trabalho e o pedido do meu coração sejam por vós, abençoados. Entrega-me em vossas mãos poderosas, Senhor, na certeza que tudo vou alcançar. Eu agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bendito seja aquele que venha em nome do Senhor, com muita fé. Eu estou vencendo. Graças a Deus.